Bitello. Ontem à noite, César Fabris, repórter atualmente na Rádio Imortal, deu a informação de que o Bitello estava vendido. Sim, ele cravou, disse, olha, o Bitello está vendido. Não sabia o clube, mas que estava vendido. Horas depois, ele dá uma nova versão recebida da direção do Grêmio, colocando o seguinte, vendido não está, não está vendido. Não tem uma negociação que já está 100% fechada. Eu fiz meu trabalho, fui atrás da informação e o que eu consegui é, pelo lado do jogador, isso não está fechado, absolutamente não tem nada tão alinhavado assim que a gente possa dizer já fechou ou vai fechar, mas que de fato conversas estão acontecendo. Que clubes estão procurando, que negociações estão rolando, das duas partes que o Grêmio sabe disso. Mais do que isso, eu fui por um outro lado e descobri o seguinte, já chegou alguma coisa para o Grêmio e mais do que esta situação, o jogador está doido para ir e o jogador está forçando. Esse foi o termo que chegou até mim, eu estou repassando para vocês. O jogador está forçando uma saída agora. Está forçando uma liberação agora.